Mande esse animal bastar Essa tristeza, isso me dá a certeza Que ele só te quer pra cama Você merece coisa bem melhor Ou mil vezes viver só Do que mal acompanhada Dê a ele o cartão vermelho Olhe-se bem no espelho Você merece é ser amada Dê a ele o cartão vermelho Olhe-se bem no espelho Você merece é ser amada Ele não te ama Ele só te quer Pra levar pra cama Isso ele pode ter quantas quiser Se respeite mais Se dê mais valor Você tem direito De ser feliz De ter um grande amor E aí E aí E aí E aí Obrigado.